Fala aí pessoal, tudo bem? Voltei hoje aqui com uma situaçãozinha diferente Hoje a gente tem aqui um Playstation 2 É um aparelho já antigo, né, considerado Aí já bem antigo, pela Sony O pessoal ainda compra, tá em produção ainda Não sei quando que vai sair de produção o Playstation 2 Mas um cliente, que até não é nem, é um cliente, né Que trabalha com venda desse tipo de produto de informática e tal Ele me perguntou se eu podia fazer, dar uma olhada Num reparo num Playstation 2 Ele comprou um lote e mandou desbloquear esse lote Pra poder revender E uma das peças deu defeito E eu tô aqui dando uma olhada E aí já não é a primeira situação que eu pego Uma vez, muito tempo atrás eu peguei um Playstation O cliente reclamava que ele tava travando E a pessoa que fez o desbloqueio Simplesmente deixou de ligar o cooler do Playstation Então tem muita falha aí de pessoas Às vezes que vão fazer desbloqueio Esquece sempre alguma coisa Hoje eu vou falar aqui da importância Da montagem do aparelho Não esquecer de colocar seus devidos parafusos Porque uma ausência de um parafuso Pode gerar um problema muito grave no aparelho do cliente Principalmente em relação à temperatura Eu tô com esse Playstation 2 aqui Tão vendo aqui Hoje eu não tô lá no No laboratório Porque tá um calor dos infernos Aqui no Rio de Janeiro E eu não tô aguentando Isso aqui tá parecendo Teresina Cidade lá da minha namorada Pra vocês terem ideia Acho que até Teresina Tá com um clima melhor do que Daqui do Rio de Janeiro Então Eu tô aqui hoje aqui no meu quarto Porque eu tô no ar-condicionado Deixa eu passar pra cá Então o sujeito lá aqui Montou Com a parede de volta Logo aqui abaixo Logo aqui abaixo Desse vão aqui A gente tem o MCU principal E aqui É a nossa famosa ventoinha E aqui tá faltando um parafuso Então o que acontece Essa chapa aqui Ela tá suspensa Do MCU Então o que acontece Essa área de dissipação aqui Essa chapa devia estar presa Aqui Em cima dessa manta aqui Vocês tão vendo Logo aqui abaixo Isso aqui é uma manta Pra preencher o espaço Que tem do MCU Pra essa chapa E o cooler vai Puxar Esse calor pra fora Então Eu arranjei Dois parafusos Pra colocar um aqui Tô colocando agora E o outro Da ventoinha Pra não ficar solto Ou vibrando Mais um aqui Tá aí Vou aproveitar Pra dar uma checada Na fonte A fonte A fonte dele tem que tá Em Em 7,3 volts Pra 7,4 Tá normal Então a fonte tá boa Se você pegar Uma fonte dessa aqui Variando De 7,4 Olha o que tiver A fonte do Playstation Trabalha de 7,3 Se você pegar Uma fonte dessa Com 7 volts Você já tem Um problema nessa fonte O aparelho com 7 volts Ele vai ligar Mas em determinados momentos O aparelho pode travar Então Tem que verificar A possibilidade De um defeito Nessa fonte Tá Então é isso aí Espero que tenha Ficado a dica aí Um grande abraço Aí a todo mundo E até o próximo vídeo Se inscreva aí No meu canal Dê joinha aí Né Compartilhe Dê joinha Divulgue Então é isso aí gente Um grande abraço aí E até a próxima